Caralho mano, que que é isso? Fracture, Fracture? Que que é esse jogo? Ah, é bristão assim, não. Que que é esse jogo do Fracture? Ai, não sei! Ace! Caralho, a gente sepou? Não. Sim. Tomei tudo. Calma, tem um banho aqui. Desceram vivo. Vai me curar? Me cura, chama. Vai sonar. Tremou! Soné. Nada na antena. Que banho aqui, banho aqui. Ai, a gente tá com zero de HP. Recarregando. Está close, eu tenho. Está em vivo. Também tem elite aimer, não tem cura. Acho que a gente não tinha cura. Close e refeitório, close e refeitório. Ainda está close, gerador. Eu tenho escenado, eu tenho escenado. De precisão. Close gerador, close gerador. Vou estourar. Não tem escada. Olha lá. Estourar? Está estourado, está estourado na direita. Não tem um jogadorzinho. Flip, flip, flip. Tem escada aqui. Enemigos B. Do Zego. Granada! Pessoa na entrada. Esmocada aqui. Enemigos B. Muito bem. 106. No Bleach. No Bleach. Bleach em 106. Lá eu cheirava. Vou a trova. Amazaram. Posso bangar. Toma lá, hein. Faz, faz agar. Vai não? Vai. Granada! Vem. Tranquilo! 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 Eu não acredito que ele tentou fazer isso. Voltaram. Eu to ultando. Ta prima! Voltei! Acho que pulou, pulou, pulou. Não. No bombe, no bombe, está CT, está CT Quebrou o TPL Voltei Um cara tem arma, viu? 6 e 74 Caralho, que pinagem Por que está agachando o cara? Por aí não sobe, ele sobe pela direita Ele toma Eu já tiro Último jogador vivo Nesta é um inimigo Não, macho nem, cara É bad, rapaziada É bad Estimulante Tem aí, já ganhou o cineiro Eu tenho um bug, eu vou agarrar Mano, muito cigarro Não estou em trap, não estou em trap Eu tenho alguém para trás Você não matará meus aliados Ah, 145 Granada Último jogador vivo A gente tem um inimigo Tomem A gente tem um inimigo Estou sem de boa Vou ultar a boca Vem, somar comigo Toma Vai Não tem não Spike plantada Espera um pouco Espera um pouco Espera Espera Estou vivo Estou vivo Está a 2 de garagem Estou a 2 de garagem ainda Chegou Um jogador vivo, resta um inimigo, resta um inimigo, resta um Lá vai cá Lá vai cá Comendo atrás, vários Eu vou voltar, tá? Eu tenho, eu tenho Lá vai cá 3 aqui, 3 aqui 2 e meio, 2 e meio, 2 e meio Os 4, os 4, os 4 100, 100, chega dando, eu vou chegar até 2 Tá, relax Tô bem Vamos dominar aqui Quebra a parede da base Quero essa vandal, tá? Quero essa vandal, calma Só um fliperama, só um fliperama, tá? Matando o fliperama Vai que tá aí, ó Você não matará, meus aliados Eles vão voltar a esgoto, rapaziada, alguém cola com ele É, então, é, cola com ele Tá com você, tô aqui, relax Acerta assim, só pega contigo agora Chama ele escado Vem, vem, vem Caralho, não consigo ganar nem com Com essa composição nenhuma Hacker, cara, não fraco, não Maldição Maldição Essa composição está... Amaldição Amaldonada Amaldossada Tremou Ainda assim Ainda então Ainda então Acabou o tempo O cara é muito bom de cz tá? É oito kill já, de cz dele Não dá não dá, não dá 4 foi perito É, não dá cz com ele Terceiro semamba Fui virar quase. Tô indo com o DHP, tô indo com o DHP. Quenta, quenta atrás, quenta. Caiu. Plantei, plantei. Caralho, não consegui sair, mano. Mais um, mais um, dois, dois. Tá marcado aí, Edda. Cara, eu acho que vai ser fácil, viu? Se na vez chegou o Chamber, vai estar na shit, mano. Pode passar tranquilo. Comprei... Comprei stymulant pra nazis. Tá passando aqui já? Eu vou segurar isso, não de começo não Acaba com eles Na nada Isso não Passa na areia, quer? Tu na areia, tu na areia Passa na areia aqui Pra você parar de dançar, não pode parar de passar Estimulante aqui Não tem o bug, não tem o bug Abre o base Inimigo no ar Limpando Tchau Mais um mob Comigo, me ajuda, me ajuda Aí CT chegando Tá, pontei, tá? Abre a porta Isso aí CT Tô fudido DHS, 104 CT tá lá, CT, CT Fecha, fecha, fecha Não sabe? Não sabe Não vai abrir aqui, mano Olha aqui Vai do outro lado Maca, Maca, você tá? Vou botar a bomba Calma, calma Eu não jurei Tem nada, homem O bomba tá limpo Tem pra caralho Você é spike, viu? Calma, calma, tô bem Tô bem, tô bem Pode ter corte A antena Tá noção Pode ter corte, cuidado Pode ter corte Boa 2 antenas 1 time, pica 1 só pica, foda-se Não vou picar mais Fica pra trás Massa embaixo Eita Cego Tô pra esquerda O último jogador Granada Tô perito Tô perito Pelo amor de deus Pestou na antena Pestou na antena Pestou na antena Pesta do primo Que é isso, mano? Vou smogar o... Não, não, vamos botar Vamos botar Volta ele, calma Está perto, hein? Vem play Vem play Cegando Lega separado Mas aí... Mas aí é trollation também, né, cara? Aí no trollation É trollation free, né? O cara nunca tá aqui, eu tô guardando só Tem a stab pro bomb Caralho, eu tropeava muito insal a habilidade, né, porra? Porra, cadê as embongs? Viste bomb Calma, 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 vou botar bomb, vou botar bomb Espera Fudei o bomb Vai tá nas frestas Ah, vou chutar recuar, mano Tô com você, com você Vamo abrir aqui Vamo passar pra esquerda, tá? Esse tá em 15, guys Tá fudido, tá aqui, tudo aqui É bastante tesoria, mano Ficou no bomb aqui, mano Aí eu vou picar 2x3 Calma, calma, calma A gente pode furar junto Caralho, beleza Ouça, vai acabar, vai acabar Vai acabar, vai acabar Vai acabar, vai acabar Boa, boa, boa Massa, mano Gostou 3 tiros Gostou 3 tiros Tô sem stun Cuidado Acho que vamos aqui na A Vamos aqui na A É, vamos no shift aqui, vamos no contato, contato Contato ou não, mano? Tá necada, tá necada, tá necada, tá necada, vai tá necada, vai tá necada Calma, calma Calma, calma Calma, calma Mano, olha como ele utilizou o lobo Esse lobo Esse lobo Esse lobo era super importante Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Esse lobo, por exemplo, se a Fed vinha aqui Voltava a bomba e fazia o lobo Coltou, coltou Tres aqui, fala, fala Deve ser quatro aí Caralho, nossa Não dá pra passar, guys Não dá pra passar Volta para a mano Volta para a Não dá pra passar aí mano Estão correndo Se está aí o Shambler para a Benz Tem mais uma smoke Smoke ali e brim Vamos cair Vou colocar a bomba aqui Sai no bomba, sai no bomba Paguei, paguei ele Tô muito certo, foi dançado É britião, é britião no bomba Pega a C4 Pega a C4 Tô com a Spike Caralho Caralho mano Caralho mano Caralho mano Não sei quem que é esse filho, ah Quem que era? Ah, era Inmortal Trepo Toma no cuca Largo Não sei quem é o nome Tio